Aquele pique Moleque brabo Fazendo barulho danado Ô DJ Felipe Não importa se é da rua de raça Cachorra, cachorra Novinho que trata Fora tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu vai fora Tu sente a brisa sentando no pinto Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra potente, nós tem um menino Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra potente, nós tem um menino Ha ha, vou sentando sorrindo Ha ha, vou sentando sorrindo Vê se tu goza pra fora Essa porra potente, nós tem um menino Eu vou fazer um churrasco, gata Pergunta a você, mulher Eu vou fazer um churrasco, gata Pergunta a você 10 quilos de linguiça, dá pra vim te comer Pode chamar as colegas, todo mundo vai querer 10 quilos de linguiça, dá pra vim te comer Se tu tá procura de putarinho, Felipe te indica a forte A procura de putarinho, Felipe te indica a forte Pra que pagar puteiro, puteiro no baile em Trimonte Tá sabendo aí, né? Tá sabendo aí, né? Pode, pode falar Que o piruzão tá vindo aí Que o piruzão tá vindo aí Tu tá no baile de favela, não vai falar Ele não vai perdoar Feia, não é só bota pra mamar Não pique, feia, não é só bota pra mamar Não pique, feia, não é só bota pra mamar Vai feia, tá de boca no pau Vai feia, tá de boca no pau Vai feia, tá de boca Tá de boca no pau, tá de boca no pau Perereca que bate, bate Perereca que já bateu Quem comanda ela é tu Mas quem comela sou eu Perereca que bate, bate Perereca que já bateu Quem comanda ela é tu Mas quem comela sou eu Perereca que bate, bate Perereca que já bateu Quem comanda ela é tu Mas quem comela sou eu Vão lançar pra elas, é pra elas Nós vivem pra elas a realidade, é nós vivem pra elas Nós se arrumam pra elas, se perfumam pra elas Deixem o cabelinho na régua pra elas E lança tambosada pra elas também Tá ligado, né? Oi, DJ Felipe Não importa a gente da rua de raça A chora é pra chorra DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado Traz a ele, caralho!